Nós vamos falar agora aqui no NTSUL sobre o coronavírus no norte do Brasil. As imagens que a gente vê pela televisão, as imagens que chegam também através das agências de notícias, são imagens aterradoras. Para quem está no sul do Brasil, o meu caso, o caso de muitos dos telespectadores, já que o NTSUL é gerado a partir do Rio Grande do Sul, nós não temos a real dimensão do que está acontecendo lá. Por isso, nós vamos conversar agora com o Ivo Maso. O Ivo é jornalista, ele trabalha para a Igreja Adventista no norte do Brasil, mora em Manaus e vai trazer atualizações sobre isso. Ivo, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado por atender a TV Novo Tempo. Como é que está sendo presenciar tudo isso aí em Manaus? Boa tarde. Não está sendo fácil. Eu moro em um prédio e eu fico agora imaginando, preso, vendo os passarinhos voando, me coloco no lugar daqueles passarinhos que literalmente vivem numa gaiola também preso. Eu tenho duas filhas, a minha esposa é professora. Não é fácil, as minhas filhas são pequenas, de 6 e 12 anos. Mantê-las dentro de casa numa situação como essa. Nós já estamos há praticamente 40 dias. Agora, complicou um pouquinho mais a nossa rotina, porque antes eu até saía para o supermercado com um pouco mais de tranquilidade, mas hoje, para entrar no supermercado, existe uma grande fila, não apenas no caixa ou para pesar as frutas e verduras, mas a fila também na porta do supermercado, porque eles estão restringindo a quantidade de carrinhos que entram para fazer compras. E também a quantidade de pessoas por família está limitada apenas agora a uma pessoa, devido ao grande número de mortes contaminados e de pessoas que estão sofrendo também dessa pandemia com esse vírus em casa. É tenso, está bem difícil. E o que a gente vê muito nos telejornais, de todos os canais de televisão no Brasil, é a situação que envolve a crise, especialmente nos hospitais, crise até mesmo na questão funerária, por conta do número considerável de sepultamentos, número recente. Nós estamos gravando, na verdade, essa entrevista na tarde de terça-feira, a informação mais recente que eu tenho é em torno de 130 sepultamentos por dia. O que você pode descrever, o que há de fato, o que há de exagero nessa situação toda, Ivo? Olha, como meu fato jornalista, eu também não confio em tudo que vejo nos telejornais. E eu tive a curiosidade, neste domingo e também na quinta-feira da semana passada, de visitar o cemitério público da capital amazonense, Manaus. Eu fiquei 15 minutos na frente do portão do cemitério. Se fosse tudo mentira, eu não teria visto tanta gente desolada, chorando em desespero. Eu, nesses 15 minutos que eu permaneci na frente do cemitério, eu presenciei 15 carros funerários entrando, uns entrando, outros saindo de dentro do cemitério. Eu tive a oportunidade também de levantar um drone ali na frente do cemitério e mandei o drone para bem longe, no fundo do cemitério, onde a prefeitura reservou um local próprio para os enterros que estão acontecendo nesta época em específico. Não significa que todos aqueles que foram enterrados ou que estão sendo enterrados são mortos em função ou decorrente dessa pandemia ou pelo Covid-19. São pessoas que morrem de acidente diariamente, são pessoas que morrem de AIDS, de câncer, são pessoas que têm AVC durante o dia. Só que devido ao grande número de leitos ocupados nos hospitais, que chega a 98%, chegou até 99%, e também por falta de insumos, falta de profissionais, ou seja, o colapso entrou não apenas nos hospitais, mas também na dependência de equipamentos médicos, então eu pude ver de perto pessoalmente esse desespero das pessoas em enterrar os mortos. Na semana passada, eles começaram a enterrar em valas comuns, um trator ia na frente fazendo uma vala, eles iam colocando os caixões enfileirados dentro dessas valas, e as famílias também não têm tempo e nem podem se despedir dos familiares mortos, porque o corpo normalmente sai da casa ou do hospital, já dentro de um caixão, e vai direto para o cemitério. E uma outra situação bem triste é que eles começaram, devido à falta de espaço no cemitério, eles começaram a colocar caixões em cima de caixões, a fila de caixão, e eles estavam colocando outros caixões em cima desses que já estavam enterrados. Então é uma situação triste, bem caótica. Eles estão dizendo aqui, e eu pude até, passei em frente a alguns hospitais, pelo menos os maiores, leito tem, o que não tem são equipamentos, nem equipamento como respirador, nem como IPIs para os profissionais de saúde, que hoje está gerando uma crise, além da crise do vírus, é uma crise também política. Então, o sistema funerário já estão prevendo a falta de caixões, ainda para essa semana, se continuar nesse ritmo de enterros até sexta-feira, o dia 1º de maio. É uma situação realmente desoladora, as imagens são todas muito tristes. Agora, Ivo, voltando à questão hospitalar, fala-se que o Covid-19, que o coronavírus, ele é um vírus, é uma pandemia que ataca mais do que a saúde, ataca o sistema de saúde de maneira geral, e a gente está vendo isso muito claramente aí em Manaus. Agora, para quem precisa de um atendimento médico, que não seja pelo coronavírus, por Covid-19, por uma outra enfermidade qualquer, para um exame de rotina, tem possibilidade de fazer isso nesse momento? O que vocês percebem aí em relação a isso? Há cuidado da saúde, exames que toda a população deveria estar fazendo, né? É verdade. De ontem para cá, a minha filha, a pequena Sofia, de seis anos, começou com uma tosse um pouco carregada, mas eu nem cogito em levá-la a um hospital. Nós temos plano de saúde, temos hospital adventista aqui, mas até mesmo no nosso hospital adventista, aquelas pessoas que têm plano de saúde, como eu tenho a oportunidade de ter o plano de saúde, eu percebo que elas estão evitando, porque as filas, o estacionamento, até mesmo do nosso hospital, hospitais particulares, no estacionamento você não vê que não tem muita gente, porque algumas pessoas estão com medo, já outras não, viu? Hoje pela manhã eu saí num lugar aqui chamado de Manaus Moderna, é um porto onde chegam todas as embarcações e saem todas as embarcações que vão para o interior do Amazonas, enfim, são milhares de barcos todos os dias entrando e saindo do porto, e as pessoas estão comprando, vendendo, embarcando, desembarcando normalmente. Então, enquanto algumas pessoas estão tomando essas medidas, como eu, por exemplo, eu ainda nem cogitei levar a minha pequena filha para o hospital. Talvez eu vou ter que ir numa farmácia um pouco mais excreto, fazer um tratamento natural para evitar esse contato imediato, porque a gente vê o corre-corre. Próximo aqui de onde eu moro está um dos maiores hospitais de Manaus, que é o 28 de agosto, e às vezes eu passo ali na frente para ver como é que está o movimento, e é intenso não só o movimento de polícia, como de carro, funerário e ambulância. Só para ter uma ideia do colapso aqui, alguns pacientes da rede pública, eles ficam dentro da ambulância até que abrem um leito disponível, e muitas vezes não aparece o leito, porque eles esperam alguém morrer, que esteja entubado, para tirar essa pessoa e colocar a pessoa que está dentro de uma ambulância. Então, as ambulâncias ficam rodando a cidade, é muito normal você ver ambulâncias rodando por aí com um paciente dentro. Então, é só para ter uma noção, né? Tem muita gente dizendo, é, mas é, é muita notícia falsa. Olha, eles teriam que pagar muita gente para chorar na frente do cemitério, como eu presenciei, eu acredito que quanto mais precaução, melhor. Ao se multiplicar a dor, o sofrimento de tantas pessoas, isso não é uma exclusividade do Amazonas, mas acontece em todo o Brasil também, a solidariedade também se multiplica, né? Muitas pessoas tentando fazer o bem, tentando atenuar o sofrimento, oferecendo um ombro amigo da maneira que é possível. como é que tem sido essa questão do apoio, de ajuda às famílias mais necessitadas, e até o papel da Adra, né, Ivo? Eu sei que você acompanha isso também muito de perto aí. Essa semana a gente entrevistou o diretor da Adra Brasil, falando de algumas ações em todo o país, mas como é que tem sido aí no Amazonas? Eu sempre digo que os nossos templos, eles realmente estão fechados, né? Por determinação, não apenas da igreja, mas por uma responsabilidade da organização Adventistas, o templo está fechado, mas a igreja está muito viva, tá? Muito viva. Desde que essa crise começou, houve uma grande mobilização, a começar especialmente pelos pastores. Pastores começaram uma rede de desafios de cestas básicas. Pastores que começavam a desafiar um outro pastor, que desafiavam outro pastor, e essa grande onda do bem, esse grande desafio do bem, chegou a alcançar mais de 350 toneladas de alimentos. Eu estou falando só de alimentos, sem contar os valores, sem contar kits de higiene, sem contar pares de sapatos e peças de roupas, que foram milhares e milhares de arrecadações. Então, a igreja está viva, apesar da igreja não se encontrar dentro de um templo, elas se encontram em grandes ações. Você encontra jovens, moças, rapazes, idosas, senhoras, envolvidos na produção de máscaras, e essas máscaras estão sendo levadas aos hospitais públicos aqui da cidade, também do interior do Amazonas. Em Roraima, uma grande equipe de voluntários distribuem mais de duas mil refeições todos os dias. Eles têm saído às ruas e coletado o nome de famílias carentes, as famílias são cadastradas e são acompanhadas, porque a gente não tem ideia de quando essa crise vai terminar aqui no estado do Amazonas, considerando que nós estamos agora talvez no pico mais alto de mortes e infectados em toda a nossa região. Ok, nós estamos conversando aqui no NTSUL com o Ivo Maso, ele é jornalista, mora em Manaus e relata aquilo que está presenciando, no norte do país, a região que está sendo mais afetada pela pandemia da Covid-19. Ivo, algo mais que você gostaria de acrescentar sobre o estado anímico aí em Manaus, sobre uma luz no fim do túnel? O que você tem de esperança? Você olhar para frente, por exemplo, estando aí, tendo a sua família, a sua filha também pequena dentro de casa, o que você poderia dizer ao nosso telespectador? Eu vejo muita gente dizendo que isso é muita invenção, os números não são verdadeiros. Eu tenho pessoas muito próximas de mim que já foram infectadas, graças ao nosso bom Deus que nos criou, que também é o nosso mantenedor, o número de pessoas curadas é bem maior do que os mortos aqui na nossa região. Na sexta-feira, eu tive a tristeza de, junto com outros pastores, fazer o sepultamento de um dos nossos pastores que faleceu aqui no estado do Amazonas e durante o sepultamento desse pastor em um cemitério separado, aqui do cemitério público, é um cemitério um pouco mais distante, em outro distrito, eu vi ali outros quatro enterros. Então, o que eu diria é que deveríamos ou devemos fazer a nossa parte. E mais, confiar que Deus irá fazer a parte dele, porque ele não apenas é o nosso Criador, mas ele também é o nosso mantenedor. Ivo, muito obrigado pelas informações que você trouxe aos nossos telespectadores aí do norte do Brasil, não é? E estimamos o nosso sentimento também a todos aqueles que perderam os seus familiares. Ficamos aqui orando e torcendo para que essa onda ruim possa passar logo. Um abraço, tudo de bom para você e para a sua família. Ok? Um abraço, fiquem com Deus vocês também.